e já estamos praticamente em xaixai ok tem espaço aqui para andar eu estava a juntar esses carros todos aqui estamos em xaixai a ponte está ali um dia o pessoal conversa bem sobre aquela ponte ali uma ponte bem histórica é uma ponte muito importante ok por baixo dela rio limpopo que é um dos maiores que atravessa moçambique ok temos aqui esta ponte e já estamos na cidade de xaixai não sei que horas são não tem horas aqui nesse carro tem que mexer celular e celular não poder mexer ou conduzir o nome que o polícia vai zangar ok mas estamos em xaixai não sei que horas são também em xaixai ok temos aqui uma lomba sabe que eu gosto muito desse cerveja aqui igualzinho a este esse é fullmark ok é o facelift de cerveja da segunda geração infelizmente não foi um sucesso de vendas mas ele é bonitinho ao meu entender chama segunda geração mas na verdade aquilo ali bem bem gente é facelift da primeira geração temos uma lomba, uma lomba, uma lomba, uma lomba, uma lomba, uma lomba, parou então provavelmente ali vão nos mandar parar eu tenho quase a certeza disso ali vão nos mandar parar vão nos mandar parar ali vão nos mandar parar ou não ou não eu não sei se o camarada lá atrás está cansado mas eu ainda estou com muito fôlego na minha opinião então temos que seguir marcha olha o consumo esse carro bebeu um quarto de combustível já vamos comparar ali com o fit para tentar perceber como é que está o consumo lá no fit ok o que era esse carro aqui mandaram lhe parar acho que não acho que não mandaram lhe parar pronto vamos esperá-lo acho que é uma boa aproveitamos essa parada ou não lhe mandaram parar mas não mandaram lhe parar sim vamos aqui usar a lanterna ok horas são 20 horas nós temos que entrar num sítio aqui muito tarde também não vai prestar como é que estamos em pneus essas covas andamos a bater como é que estamos como é que estamos em pneus estamos em pneus estamos bem ok seguir marcha melhor não paramos aqui porque vamos ter que parar num sítio aqui de noite não vai ser uma boa ideia ele continua ali ele continua parado ali ele continua parado ali não sei se vou atrás dele se está tudo bem ali mas eu creio que esteja tudo bem sim mas que tal? Tão gostado da viagem? vamos aqui fazer um refrescamento ele já bebeu um quarto e andamos 171 km podemos assumir sim que ele está a gastar muito combustível já tinha ouvido relatos sobre este carro a volta do mundo ok que a segunda geração era um pouco mais gastona isso já tinha percebido 1.3 mas ele está ele bebe ele bebe ok então queremos dizer que quando ele chegar ao meu Itanque nós estaremos mais ou menos em Zavala estando em Zavala até efetivamente chegarmos em Ambani esse carro poderá estar já lá no último quarto né porque ele está ainda nem a metade da distância entendendo que nós abastecemos muito muito atrás né nós abastecemos isso muito atrás então eu acho muito atrás não o que eu estou falando nós abastecemos muito depois da cidade saímos da cidade primeiro e só depois abastecemos então ele já está fazendo estes consumos vamos ali ligar para o camarada aquela demora não é normal talvez ele esteja precisar de alguma coisa lá não acho que ele vai nos ligar se precisar de nós nós vamos continuar parados aqui isso assim está aqui para mandar umas mensagens para casa informares como estão todos o carro ainda está parado ali quando não o controle levamos assim muito tempo é preciso parar lá e ver ok família deixa-me ir perceber o que está acontecendo com ele ali atrás pronto o nosso camarada está encorralado ali no sistema encontraram uma multa por falta de uso de segurança e essa multa não está quitada então estão ali a mandar vir para ele então vamos esperar um pouco aqui para ver como é que eles saem disso pronto vai dar para fazer umas chamadas aqui resolver algumas coisas se precisar da minha intervenção ou se eu chamar vou mandar resolver isso pronto já estamos nesta parte da estrada que anima que me remete ao passado ok aqui a gente só sobe e desce e sobe e desce desce e sobe e sobe e sobe e sobe e sobe e curvas contra curvas ok é é um sítio mais bom de se andar aqui deste lado claro o teu carro tem que estar bom porque pronto as chances de alguma coisa correr mal há chances de existir algum caminhão avariado aqui temos aqui os encandeamentos temos que baixar cruzamos com os carros e com o nome de adecer perfeito o nome de adecer o fit está lá atrás há mais ou menos 140 por hora desce e sobe e sobe e sobe e sobe e sobe solta o pé 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 esse cara está onde é ok então só desce e sobe desce e sobe claro hoje em dia já não podemos fazer isto com esses carros né cruza com caminhões vamos lá cruzar vamos lá cruzar 80 km por hora o que que tem lá em cima estamos andando numa localidade aqui já tem 60 60 km por hora e aí já tem 60 km por hora e será que acabou a festa eu acho que acabou a festa aqui é uma vilinha isto da série nós gostamos da série nós gostamos daquela vilinha o fit está ali só estamos nós dois na estrada neste momento a estrada parcialmente é só nossa estamos aqui a subir o combustível está a beber ver o pé do pé do pé do pé do lado então eu estou a continuar a descer temos alguma curva aqui eu estou em desvantagem por causa de iluminação essas luzes não estão a ser coisa concursa ele lá atrás está com uma iluminação muito menor mas não está nada perdido vamos continuar sobe 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 esse cara está subindo o estádio é o estádio o estádio é o estádio curva para a esquerda ok esses pneus 135 não vão me transmitir segurança nas curvas então nas curvas aliviam o pé distrito de mais acaso ok já estamos numa outra vilinha temos aqui a desida de matimula eu me lembro dessa desida é muito incrível será que vamos conseguir fazer a escala chegar até lá em baixo neste carro nessa desida? ok distrito de mais acaso vamos continuar aqui a nossa saga sobe 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 e o cara continua a me mentir que está a fazer 17 km por litro impossível ele fazer isso o fit está a acompanhar está a acompanhar bem por sinal no regresso no regresso a vantagem que teremos é que já saberemos onde é que estão as covas as covas é que serão os principais vilões desta viagem fora os encaminhamentos aqui fora os encaminhamentos aqui as foias continuam aos máximos o fit continua ali atrás numa distância de segurança esse cara quando colocamos médios ele vem no chão no chão no chão mesmo no chão no chão no chão mesmo chão 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 mesmo 80 km por hora acho que estamos chegando numa vilinha aqui ok mas reduzimos bem eu não sei o que mais falta acontecer gente ficamos parados mais de 3 horas de tempo o carro perdeu freios o carro fit hold né recentemente vocês viram aí no canal que houve aquela manutenção aquela revisão bombástica ok trocamos cubos, triângulos mas é muitas coisas ali em baixo e é aquele dia família os camaradas estavam ali a dar alguma assistência estava o flexível que leva o fluido de trágio para o caranguejo ou para a maxila exatamente eles passaram pelo lugar errado aquele flexível e aquele ficou a encostar o pneu durante esse tempo todo e o pneu como estávamos já andava bem dado 140, 160 aquele flexível rompeu todo o óleo saiu por ali e o fit ficou sem freios ok vamos fazer reduzidas para o carro parar sorte é que não tem movimento já é muito tarde então tivemos que parar ali para tentar procurar soluções aquele flexível a esta hora não íamos encontrar fit vocês já sabem que é um carro que não é comercial não tem no meio do mato peças daquele carro já tínhamos passado no chai chai estávamos num sinto como este aqui assim preto 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 soluções tentar eliminar aquela aquele lado aquela linha é roda dianteira esquerda tentar eliminar aquela linha e fazer com que o carro travasse só três rodas por sorte lembram do dia que o carro ficou sem óleo de freios e acendeu a luz por sorte fui comprar uma garafa grande de óleo e não usei nem metade acho que usei metade ou menos do que isso aí então tínhamos pelo menos óleo para fazer a sangria eliminamos ali a partir da bomba do ABS procurar um parafuso e fechar ali só para ele parar de mandar óleo para aquela linha então aquilo está fechado está pressurizado de novo o carro trava com três rodas mas em travagens bruscas claramente que ele rouba mas como nós somos malucos estamos a andar assim ele deve estar assim com um cara que só trava três rodas então estamos aqui a tentar terminar este esta empreitada aqui carro sabe a gente deixa de fazer as coisas pessoalmente achando que estamos a dar para outras pessoas mas todas as vezes que eu tentei dar para outras pessoas hoje deixar de fazer pessoalmente sempre me lasquei comecei lá com ontem o carro aqueceu porque um camarada não fazer ligações erradas da ventoinha do radiador o carro aqueceu agora deixei de tirar aqueles cubos todos nas calmas alguém tirou e não conduziu as mangueiras da linha do freio para o sítio certo o pneu roçou roçou aquilo até que acabou destruindo então ficamos sem freios olha que nós ainda estamos a caminho do destino ainda nem estamos a voltar a esta hora nós já estaríamos em Ambane já teríamos entregue o carro já estaríamos aqui a lutar a sonecar para voltar para casa talvez encontrar um sítio qualquer na volta e dormir ou pelo menos insistir a meia-noite já não deveríamos estar ainda a ir tínhamos estar a vontade Xaixai já estávamos há quase 20 19 e 50 estávamos em Xaixai mais 250 km nós não iríamos fazer em mais de 3 4 3 horas e meia mesmo que andássemos assim não tão rápido mas pronto nós ainda estamos a caminho de lá ainda não estamos nem sequer em Zavala estamos na província de Gaza sequer passamos para a província de Binambane ainda então pronto está uma viagem já está uma viagem mesmo de esquecer aventuras atrás da aventuras ok pronto agora é torcer para que não aconteça mais nada eu estava preocupado era com o carro aquecer tudo mais mas o carro não vai aquecer o carro está nesse aspecto o carro está bom agora estamos só o mesmo com 3 rodas travando ali no feed o segredo é não fazer travagens bruscas o segredo é reduzir o carro que perdemos as chances de sair de 140 para 60 km por hora em alguns segundos nós temos que fazer leitura vamos parar ali vai reduzindo porque como o eixo traseiro as duas rodas travam só que o eixo dianteiro uma delas é que trava então acaba puxando como maior parte da força de frenagem acontece nas rodas da frente ele acaba puxando mas estamos estamos aqui a andar zero luzes de anomalia acessas neste carro naquele carro também não não está acendendo luz alguma da anomalia pelo menos até a altura que estávamos ali a fazer aquele pequeno teste então estamos agora na porta agente de chidengel desde o último abastecimento só andamos 230 km ali temos que andar pelo menos 400 km para unir isso aí com a distancia que ando dentro da cidade até chegar em casa para dar mais ou menos 500 km mas até então nem metade disso fizemos ele ali já está começando a reduzir o carro já está começando a reduzir o carro já está começando a reduzir o carro a primeira coisa é deixar o acelerador o carro ir perdendo velocidade mas vamos lá já estamos na província de nhamana fomos atuados por excesso de velocidade ok numa situação muito estranho nós dois fomos atuados ok está ficando uma viagem assim muito muito longa ok saímos de casa eu me lembro de sair de casa às 16 agora já deve estar por aí uma hora da madrugada daqui a até serão 12 horas na estrada mas para andar quase nada perdemos tempo ali para trocar né o carro perdeu a capacidade de frear e quando a polícia mandou-nos parar também tivemos ali uma aula de sapiência ok mas já estamos lá então o meu cansaço é pelas horas não pelos quilômetros ou seja se eu tivesse conseguido andar mais do que isto nessas 12 horas de viagem teria me rendido muito mas o que acontece é que passaram várias horas e não andei muito estou a bocejar e não andei nada eu acordei as duas fui trabalhar não contava que ia viajar contava que viajar era terça só que na segunda feira de manhã pronto vi que já deveria viajar então de certa forma não me preparei para esta viagem mas vamos puxando vamos entregar o carro a cara inscrita atualizações estamos mesmo já em Zavala ok sei que tem um porém a dona do carro tem medo de abrir a porta a esta a esta a esta horas a assim deve ser o que agora não dá para ver exatamente mas já são uma hora e trinta e quatro para em Amânia ainda falta não vamos nos delírios de ir e estamos até aqui a pensar em costar não sido dormir eu estou a acordar das duas pegando as duas horas estou a acordar doze 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 não vinte e quatro horas então já comecei a sentir algum sono não tem energéticos aqui nesse carro então acho que é melhor encostar aqui assim dormiu uns trinta minutos por que nesta altura o ponto situacional já não é mais o mesmo então acho que é melhor isso a visão já está toda embaçada eu acho que o corpo já 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 não consegue e é não adianta a gente perdemos muito tempo lá na varia esta hora que era para estarmos a voltar já estaríamos em algum sítio mas já voltaram então acabamos perdendo muito tempo é na reparação do carro e voltamos a perder tempo também ali com os polícias então estamos agora numa situação que pelo menos uns trinta minutos temos que dormir eu acordei as duas fui trabalhar duas horas que fui trabalhar então a esta hora que o corpo já não já não diz muita coisa é somos somos pais pais temos família então pronto em algum momento as metas vão ter que ser discutidas então não tem hotel nenhum aqui estamos no meio de nada então então aqui o que vai acabar acontecendo mesmo é que nós vamos estamos num tal do hospital distrital de que circo vamos dormir gente não vale a pena uns trinta minutos pelo menos seremos outras pessoas não vale a pena continuar a insistir ok é são vinte e quatro horas que eu estou acordado trabalhei primeiro já saí cansado desta viagem entrei nessa viagem já cansado então pronto vamos descansar não tem não tem outro remédio deixamos de subir a temperatura aqui dentro deste carro subir aqui a temperatura aquecemos os pés e descansar não tem como família vocês vão dar uma mínima ideia de como está a minha cara eu já não estou mais foi uma viagem que para mim foi sempre paro eu saí do serviço sem saber queria viajar só que pronto aquele carro ficou pronto porque tínhamos aquele problema de superaquecimento então pronto acabamos arrancando realmente a esta hora já deveríamos estar pelo mesmo destino talvez estaríamos a dormir por lá só que o carro avariou tivemos que eliminar uma das rodas então estamos a ver um carro que está a travar só três rodas e as pessoas estão a sonecar e nessa situação estamos duas pessoas em carros diferentes se tivéssemos o mesmo carro talvez estaríamos daqui a pouco a culpa em dia e e não estaríamos a sonecar que o que me parecia que o regresso seria mais fácil porque estaríamos a conversar estaríamos a jogar conversa fora e íamos voltar bem mas não temos que saber dizer não vai dar temos que saber dizer que estamos a insistir demais mas não temos como continuar ok temos mesmo que parar aqui e descansar um bocadinho ok a gente continuar daqui a pouco uns 30 minutos acredito que sejam suficientes ok a estrada já está muito vazia não tem carros para fazermos companhia só temos encadeamento encadeamento e a estrada daqui para lá já tem surpresas tem pontos que estão partidos então pronto não vamos transformar esta missão em uma coisa pior né já estamos com um carro que não trava já estamos com já começamos ontem né com um radiador do carro que precisou ter intervenção o carro já aquecia então vamos dormir um bocadinho ok a gente continua isto depois